Neste período chuvoso, Barbacena tem registrado diversos casos de deslizamento ou desbarrancamento, como também é conhecido. Isso pode causar diversos prejuízos, como destruição de casas, perigo a pedestres e veículos e redes de água e esgoto. Uma das formas mais comuns de escorregamento é quando uma fina camada de solo desliza sobre a rocha. Reparem no desenho que debaixo da superfície dessas encostas existe uma camada de solo com poucos metros de espessura e debaixo do solo há uma rocha. Quando chove muito, a água penetra no terreno e atravessa a camada da terra até chegar à rocha. Logo em seguida, a água muda de direção e desce pela encosta como mostra na seta. Na medida em que a chuva não para, o terreno vai ficando cada vez mais encharcado. Consequentemente, a água provoca uma força que empurra a encosta para baixo. O desbarrancamento pode colocar a vida das pessoas em risco. Evite construir de baixos de encostas sem a devida segurança. Qualquer sinal de perigo, procure a Defesa Civil de Barbacena imediatamente através do WhatsApp. 32 9 99 27 86 81 Consequentemente, o serviço feminina imediatamente através do WhatsApp. Ombra do